Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Biano Alves, já chega aí deixando um like, se inscrevendo no canal para ajudar outras pessoas. A música de hoje é a música do João Mineiro Marciano, Viola Está Chorando. Fez muito sucesso essa música. Eu fiz dois vídeos aí para vocês, como sempre, do solo da velocidade normal, depois velocidade lenta, depois eu volto explicando para vocês passo a passo o solo, os acordes da introdução, a música inteira, o solo do meio que é igual, o solo, enfim, a música inteira. Vamos lá, fiquem comigo até o final do vídeo. Vamos lá pessoal, o tom dessa música é Lá Maior. Eu vou passar para vocês aqui, em primeiro lugar, a levada, que é muito simples, né? Essa levada é utilizada em muitas músicas, que é isso aqui, ó. Com a palheta, né? Para quem quiser tocar com a palheta ou com o dedo. É a mesma coisa, é isso aqui, ó. Para baixo, abafa, para baixo, abafa, para cima, para cima de novo e abafa. Certo? Certo? Então é... Certo? Então é... Certo, ó. É isso aqui, na velocidade normal. Vamos lá, ó. Certo? Para baixo, abafa. Para cima, para cima de novo e abafa. Para baixo e para cima de novo e abafa. Para cima de novo, para cima, abafa. Então é... Certo? Então o solo da introdução é isso aqui, ó. E entra em Mi. Mi Maior. Lá. Lá com sétimo. Lá com sétimo. Coloca... Ré Maior. Vai entrar cantando. Certo? Esses são os acordes do solo da introdução. Agora eu vou passar o solo para vocês devagarzinho. Pessoal, o solo dessa música, vamos fazer esse acorde de Lá aqui, né? Com esses três dedos. Coloca o seu dedo 4 na sétima casa. Corda 4. O seu dedo 2 na sexta casa. Corda 3. E o seu dedo 1 prende as duas cordas aqui. Corda 1 e corda 2. E vai arpejar dessa maneira aqui, ó. Da quarta corda para baixo. Certo? Tanto andamento. Então é... Aí já prende na sétima casa a segunda corda. Com o dedo 4, ó. E o seu dedo já salta para... Com o seu dedo 1 já salta para a quarta casa. Corda 1. Ó. Aí, dando andamento. Certo? Depois do... Opa. Aí. Esse... É sétima casa, quinta e quarta. Corda 1. Dedo 4, dedo 2, dedo 1. Certo? Para finalizar essa partezinha, ó. Corda 2, sétima casa, dedo 4. Quinta casa, corda 2, dedo 1. Vamos lá até aqui. Certo? Velocidade normal. Dando andamento. Que é aqui, na quinta casa também. Corda 2. Duas batidas. Na corda 2. Uma batida. Corda 3, casa 7. Uma batida. Sexta casa. Corda 3, dedo 2. Então, até aqui. Certo? Certo? Viu que termina essa parte, até essa parte aqui, como começou a música? No mesmo acorde de Lá, né? Com os três dedos aqui. Aí. Tanto andamento. Quando fizer. Aí, com esses dedos aqui, ó. Dedo 2 e dedo 3. Dedo 2 na terceira corda, casa 6. E o dedo 3 na sétima casa, corda 4. Certo? Quem quiser fazer assim também, ó. Pode trocar também. Mas eu deixo. Eu faço assim porque o dedo já tá aqui. Fica mais fácil do que dar o salto. Quando fizer esse aqui, ó. Quem se sentir melhor pode fazer, ó. Aí. Dedo 1. Sétima casa, corda 3. Dedo. Dedo 3. Nona casa, corda 4. Então. Aí o seu dedo 1 já pula pra nona casa. As mesmas cordas daqui, pra cá, né? Corda 3 e corda 4. Casa 9 e casa 11. Aí já vem pra esse formato. Seu dedo 1 na décima primeira casa, corda 3. E o seu dedo 2, décima segunda casa, corda 4. Então, ó. Certo? Vamos até aqui. Certo? Fazer o finalzinho agora. Quando fizer. Né? Aí você vai colocar o seu dedo. Seu dedo 1 aqui, ó. Na nona casa. E vai dar esse hammer. Esse hammer on aqui, ó. Da nona pra décima primeira casa, corda 3. Dedo 1 e dedo 3, ó. Aqui, né? Que vai terminar. Aí. Casa 9. Casa 11. Corda 3, ó. Aí o seu dedo 2. Já baixa aqui pra décima casa. Corda 2. Dedo 1 na primeira casa, corda 10. Dedo 2 na terceira corda, casa 11. Dedo 3 na nona casa. Dedo 2 na nona casa também. Corda 3, corda 1. Ó. Mesmo formato. Dedo 3, casa 7. Dedo 2, casa 7. Corda 1, corda 3. Dedo 1, casa 5. Dedo 2, casa 6. Corda 1, corda 3. Dedo 3, casa 4. Dedo 2, casa 4. Corda 1. E corda 3. Então, vamos lá. Aí volta pra sétima casa com esse mesmo formato. Dedo aqui. Dedo 3 aqui na primeira corda. Dedo 2, terceira corda. Dedo 3, casa 8. Dedo 3, casa 8. Dedo 3, casa 9. Então é. Certo? Eu palheto a corda 3 Certo? Quando sair desse ramerom aqui E finalizando com o dedo 2 Na décima casa da corda 2 Eu bato Com a palheta pra baixo na terceira corda E puxo com o dedo 2 A corda 1 Tá vendo? Então vamos lá Fazer bem devagarzinho o solo de novo Ele todinho Velocidade normal Esse é o solo da introdução E o solo do meio é igual A mesma coisa Agora vou passar a harmonia da música E alguns detalhezinhos simplificados A verdade dessa música é bem fácil também, né? Tem um acordezinho diminuto aqui E uma inversãozinha É bom que vocês peguem esses acordes Que vocês vão precisar de muitas outras músicas Sempre tem Lá maior Lá maior A levada como eu disse, né? No começo do vídeo Pra baixo Abafa e pra baixo Pra cima e abafa De novo Levada mais uma vez Vou fazê-la bem devagarzinho Certo? Certo? Então vamos lá Trago no peito Lá maior Uma saudade Dó sustenido menor Fá sustenido menor Né? Então vamos lá Trago no peito Uma saudade Tão doido Fá sustenido menor Aí você já vai pro Lá de novo Lá Aí Fá sustenido maior Que eu não posso controlar Então vamos lá De novo Trago no peito Uma saudade Dó sustenido menor Fá sustenido menor Lá maior Fá sustenido maior Si menor No pensamento Aquele amor Isso aqui É um Si menor Você vai fazer Aí No pensamento Aquela Você vai tirar O seu dedo aqui Da quinta corda E passar pra baixo Pra dar essa caída Aqui Pensamento Aquela É o mesmo acorde Si Porém você vai tirar O dedo aqui Da segunda casa Quinta corda Pensamento Aquela Tá vendo? Ô maravilhosa Esse acorde aqui É o mesmo Mi Tá vendo? Ó Só que Invertido Colocando o baixo Desse acorde Aqui na quinta casa Na quarta Aliás Na quarta casa Quinta corda Então é Pensamento Aquela flor Maravilhosa Ele é montado Da seguinte forma Seu dedo 2 Na quarta casa Quinta corda O seu dedo 1 Ele tem uma abertura Bem exagerada mesmo Eu aconselho vocês A praticar esse acorde O seu dedo 1 Aqui Na terceira corda Casa 2 E o seu dedo 3 Na terceira corda Né? Terceira corda Quarta casa E o seu dedo 2 Na quinta corda Na quinta casa Corda 2 Então é Traga no peito A saudade Tando E Pá sustenido menor Tando Lá maior Pá sustenido maior Si menor Eu vou pensar Bora Lá E Aí mesma coisa Dó sustenido menor Pá sustenido menor Aí Mi Menor Muita vez a gente ia Lá com sétimo E eu cantava Só pra Ré Ré E eu canto Triste Desde que Aí tem Esse Ré sustento Sustenido aqui Diminuto Eu canto Triste Desde que É O que você vai fazer? Você vai montar Tem um acorde aqui De Ré com sétima Só que você vai fazer Com esses três dedos Aqui Seu dedo 1 Terceira casa Corda 1 Seu dedo 2 Terceira casa Também corda 3 Seu dedo 3 Aliás Terceira casa Corda 3 E o seu dedo 2 Na primeira casa Corda 2 E o seu dedo 1 Na quarta corda Casa 1 Então meu canto é triste Desde que ela foi Embora Ré Dó sustenido menor Fá sustenido maior Aí Si menor Mi Saudade dela Quem quiser fazer esse É Segunda casa Quarta corda Né Dá essa Martelada aqui Ó Na quarta casa Mesma corda Quarta corda Segunda Segunda E quarta casa Corda de cima Quinta corda Segunda E quarta casa Dedo 1 Dedo 3 É isso aqui Ó Mi Ó Lista Chorando Mi Chorando está Meu coração Lá Lá com sétima Beijo e desespero Meu sufoco Ré Pouco Mi Lá Lá Magia Da Canção Pi Pi Aí tem esse detalhezinho aqui, pessoal Alguém quiser fazer Pi Pi Está Chorando Corda 1 E corda 2 Só Quarta Casa Corda 1 Quinta Casa Corda 2 Ó Quinta Casa Corda 1 Sétima Casa Corda 2 Arrasta Até Sétima Casa Corda 1 Nona Casa Corda 2 Pi Pi Está Chorando Chorando Está Meu coração Ela tem várias variações No começo, né? Mas vamos simplificar e vamos colocar uma frasezinha só, tipo Pi Pi Está Chorando Duas frases, aliás, né? Chorando está meu coração Sétima Para ficar mais fácil, corda 1 e corda 2, então é Eu ali está chorando Chorando está meu coração Aí vai, corda 1 e 2 também, né? Casa 9, casa 10 Casa 10, casa 12 Casa 12, casa 14 Então é viola está chorando Então é viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufro É É viola está chorando, é viola está chorando Chorando está meu coração Lá Lá Para entrar o sol de novo Lá Para entrar o sol de novo Aí a música é viola está chorando Aí a música é de novo Vai rolar de novo, né? Os mesmos acordes Como se fosse do começo E é isso aí, pessoal Certo? Agradeço muito as pessoas Que estão se inscrevendo As críticas Os elogios Os likes Os dislikes Isso tudo faz parte, né? A gente não consegue agradar a todo mundo Às vezes Vem uma pessoa e comenta Ah, você poderia fazer desse jeito Ah, o outro poderia fazer assado Então é um método só Para muita gente, né? Então Fica inviável gravar dois vídeos Da mesma música Um com um método O outro com outro método Certo? Mas é por aí Aos poucos nós vamos corrigindo Perdão pelas falhas E agradeço muito aí As pessoas que estão elogiando Certo? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus